Dois fatos recentes da história do seu partido. O primeiro deles, em 2014, quando o PSB, naquela trágica eleição, acabou apoiando, no segundo turno, Aécio Neves. E o segundo, em 2016, quando o PSB, eram 32 deputados federais na bancada, 29 deles apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive os seis deputados federais de Pernambuco. O Aécio Neves, como a gente sabe, perdeu aquela eleição e contestou o resultado eleitoral, já antecipando o que o ex-presidente Bolsonaro faria alguns anos depois. E o impeachment da ex-presidente também acabou levando a esta aliança. Do Centrão, com a extrema-direita, que foi o germe do bolsonarismo. O presidente do partido, Carlos Siqueira, já disse que foi um erro do PSB apoiar o impeachment. O que eu... São fatos que o senhor é muito jovem quando aconteceram, mas hoje o senhor é um dirigente partidário. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre o PSB nesses dois momentos. Primeiro, deixar de forma muito clara, Maria Cristina, e direta para quem está nos assistindo, em 2014, o nosso candidato à presidência era Eduardo Campos. E se não fosse aquele acidente, ele seria presidente da República. Se ele fosse presidente da República, o Brasil era outro. Não tenho dúvida que a gente não teria entrado num grande aspiral de uma polarização excessiva, e principalmente com o risco democrático que nós vivemos. Então, Eduardo Campos teria sido presidente da República e era o nosso candidato. Em relação aos outros acontecimentos postos, inclusive o partido já falou sobre isso, o presidente já falou sobre isso. Eu acho que o maior exemplo, porque eu acho que na política é bom a gente trazer fatos concretos, né, para não só discutir teses. O maior exemplo disso é que hoje o vice-presidente da República é do PSB, é Geraldo Alckmin, em uma composição construída e liderada pelo presidente Lula, do PT. Então, se tudo isso não tivesse superado, o PSB não teria sido o maior partido a apoiar a coligação do presidente Lula na eleição vitoriosa de 2022. Então, são situações absolutamente cristalizadas e superadas entre os partidos e com o olhar do tempo histórico da época. Então, claro que pessoas acertam e erram na caminhada. Agora, vale lembrar que a gente tinha um projeto nacional, claro, que era o de Eduardo Campos, que entendia, na época a polarização era PT e PSDB, ele esteve aqui nesse espaço falando disso, apresentando um projeto de país mais conectado, mais próximo, que entendia que as estruturas partidárias precisavam passar por uma reestruturação, que tudo isso se daria num campo democrático, não se daria num campo extremista, que era um ávido por gestão, por resultado. E foi essa escola que eu estudei, que eu aprendi. Eu aprendi a fazer política com meu pai. Então, eu tive o privilégio de ter um grande professor dentro de casa. Meu pai saía de casa e ele dizia, meu filho, ganha na política quem soma mais, quem junta. Então, eu não saio de casa para separar as pessoas. Eu não saio de casa para colocar pessoas da política, principalmente quem não faz parte da política, para se afastar do nosso conjunto. Então, eu aprendi a fazer dessa forma e acho que o exemplo, o presidente Lula tem muito disso. Ele é um agregador nato, por natureza, tanto é que ele mesmo recosturou tudo isso e a gente está aqui hoje.